O que é a hipnose? Agora muitas pessoas perguntam como é que a hipnose funciona. A hipnose parte de um princípio muito simples. Imagine que a mente humana possa ser dividida em dois grandes momentos. O momento consciente, onde você está consciente do que você está fazendo, você está consciente de que está dirigindo um carro, você está nesse momento consciente que está assistindo esse vídeo. E um outro momento, que é o momento subconsciente. Um momento onde a sua mente organiza vários processos e são tantos processos que não dá para você ficar consciente. Por exemplo, agora você está assistindo esse vídeo e esse vídeo está sendo gravado na língua portuguesa e você não precisa ficar pensando para entender as palavras que eu estou falando. Simplesmente o seu subconsciente registra essas palavras e traduz isso em significados para você. A compreensão e o entendimento é um processo subconsciente. Então a hipnose é localizar aqueles aprendizados, aquelas informações que ficaram registradas no subconsciente e ajudar o subconsciente a reestruturar aquilo, reformatar aquilo. Bom, isso é a parte teórica. Agora eu gostaria de convidar você para fazer uma experiência agora, nesse exato momento com a hipnose. Se você quiser, você pode até pausar o vídeo, porque eu vou convidar você a ir lá na sua gaveta, ir lá no seu escritório e encontrar dois canetões. Como este, canetões simples que a gente usa para escrever em quadros ou em flipcharts. Agora, se você quiser pausar o vídeo, vai lá, pausa, vai lá e busca os canetões. Eu espero você. Isso. Já voltou? Já trouxe os canetões? Aí faz o seguinte, você vai ver que tem uma ponta mais larga do canetão e uma ponta mais estreita. Procure encaixar essa ponta mais estreita na ponta mais larga. Esse é um princípio muito interessante que você vai se surpreender com esse efeito. Vou pedir que você olhe atentamente onde os dois canetões se encontram. E segure eles assim, realmente, com força. E empurre um contra o outro. E continue olhando fixamente para esse ponto. Olha fixamente para esse ponto onde os dois canetões se encontram. E empurra. E quanto mais você empurra, quero que você imagine um poderoso ímã colando os dois canetões. É um ímã muito poderoso. Um ímã tão poderoso que é como se fosse uma cola mil vezes mais forte que o Superbond. Faz força. Realmente faz força. Faz muita força, realmente. Sinta que está cada vez mais colado. Mais colado. Mais colado. Quando eu contar três, tenta separar, mas veja que não consegue. Um, tenta separar. Dois, tenta separar, mas não consegue. Veja como eles estão realmente colados. Veja como eles estão realmente colados. Isso. Agora, se nessa experiência que você fez, você colou os dois canetões e, em média, 95% das pessoas obtém esse efeito, o que você acabou de passar foi por um aprendizado inconsciente. Nessas instruções, pedimos para o seu inconsciente focar muito numa determinada experiência. Pedimos para focar por tempo suficiente para criar uma memória. Na verdade, o efeito aqui chama-se memória sinestésica. Agora, imagine este efeito extrapolado para uma situação de trauma. O paciente, o indivíduo, passa por uma situação de hiperestresse. Uma situação onde ele se sentiu desamparado, uma situação onde ele se viu bloqueado, não conseguiu agir. Todo o cérebro dele entrou em choque. Todo o cérebro dele experimentou aquilo num nível muito profundo. Esta memória, esta informação, ficou registrada em vários níveis. Ficou registrada no nível cognitivo, também ficou registrada no nível emocional, e também ficou registrada no nível de sistema nervoso autônomo. Um nível mais profundo, que já é corpo. E como é que fazemos para chegar em cada um desses níveis? No curso nosso de hipnoterapia clínica, nossos alunos aprendem técnicas específicas para tratar em cada um dos níveis. Temos técnicas para lidar com níveis cognitivos, que daí é a terapia universal, a terapia regressiva. Temos técnicas para lidar a nível emocional, que daí são as terapias simbólicas, terapia conversacional. E temos técnicas para chegar no sistema nervoso autônomo, o sistema mais profundo realmente, como é a técnica do hipno-clean, que é uma técnica rápida, simples. Em questão de 20 minutos, você pode limpar as informações que estão registradas no sistema nervoso autônomo. E outras técnicas que são ensinadas também. Então, através desse estado profundamente interiorizado, focado e concentrado, com o apoio dessas técnicas, você consegue acessar esses três níveis, cognitivo, emocional e sistema nervoso autônomo. Ajudando o seu paciente a acessar essas informações, reestruturá-las e assim se sentir cada vez mais capaz, cada vez mais competente. E quando ele voltar lá, lembra do peixinho? Quando ele voltar lá para o aquário, ele vai ter condições de lidar de verdade com as coisas que estão ao redor dele. E assim você terá fechado o seu processo terapêutico com um nível de excelência e qualidade fantástico. Com certeza, um paciente que passou por um processo desse vai comentar e vai indicar você para dezenas de outros pacientes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti